Olá meus amigos, minhas amigas, estamos saindo da cidade de São José de Piranhas, Alto Sertão da Paraíba e vamos em direção à cidade de Cajazeiras e a vocês que são dessa terrinha e gostaria de ver como é que está o trabalho de recapiamento asfáltico, digamos assim, o novo asfalto, porque estão retirando o asfalto antigo e colocando aí uma malha asfáltica nova. Então estamos aqui passando por esse novo asfalto e convido a todos os amigos e amigas que são daqui, que acompanham o nosso canal a seguir nessa viagem. Hoje é finalzinho de maio, já estamos praticamente começando o mês de junho e aí a vegetação ainda está verde, inverno, né, na nossa terra, no nosso sertão paraibano. Cidade de São José de Piranhas fica no interior da Paraíba e é polarizada pela cidade de Cajazeiras, Alto Sertão do Estado, estamos trafegando pela PB400, que liga essas duas cidades. São José de Piranhas, Cajazeiras, como também Monte Oreb, Monte Oreb, você vai para Monte Oreb, vai para Bonito Santa Fé e segue para o estado do Ceará, ou seja, aqui pelo interior. Muito capim, vegetação verdinha, água também, bastante água aqui no sertão nordestino. Então, quem quiser nos acompanhar como convidados especiais, fique à vontade e vocês também vão ver a parte que falta para fazer o recapiamento asfalto, fazer o novo asfalto, que está horrível. Entre o sítio Cocos e Cajazeiras, realmente, situação bastante difícil, bastante complicada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto